Bom galera, não sei se vocês sabem e tal, mas recentemente, mano, acabou chegando uma atualização aqui pro Pet Simulator X, mano, onde basicamente, mano, acabou chegando novos Overboards aqui pro Pet Simulator, cara. E mano, veio muito Overboard de novo e tal, tipo o de Partner, o de VIP, o normal da Game Pass no caso, veio também o de Papai Noel, cara, que eu já ensinei pra vocês, mano, como que ganha aqui no canal, tá galera? E hoje, galera, eu vou tá comentando pra vocês, mano, sobre o Cat Overboard, tá bom? Porque, cara, literalmente, mano, ninguém sabe como ganha o Cat Overboard, tá bom? Mas, mano, eu vou tá comentando pra vocês, mano, sobre teorias, velho, do que você provavelmente, velho, deve fazer pra ganhar esse Pet, tá bom, velho? Porque, mano, ele é literalmente, velho, um mistério. Bom, tem muitas pessoas por aí, galera, que tão teorizando, mano, que pra ganhar esse Pet, galera, você precisa ter todos os Uji Pets do Pet Simulator X, tá bom, velho? Que, no caso, galera, seriam, basicamente, mano, esses Pets daqui embaixo, olha só. Achei, galera, ó, como você pode ver, velho, tem o Fastiv Cat, tem o Fastiv Dog, tem Fastiv... Nossa, tem muito Fastiv, cara. E, mano, basicamente, mano, pra você ganhar esse Overboard, mano, muitas pessoas por aí, velho, tão falando que você precisa ter todos os Uji Cets desbloqueados no Pet Collection. Mas isso daí, galera, não é confirmado, não, tá bom? A gente não tem uma confirmação oficial de que é isso, tá, velho? E outra teoria também, galera, que estão comentando aí no Pet Simulator X e tal, velho, é que, bom, isso daí, galera, vai ser uma futura atualização, tá bom? E, basicamente, seria uma atualização, mano, que ia vir, basicamente, um evento pro Pet Simulator X, mano, pra você estar ganhando o Overboard, tá bom? Porque, mano, eu não vi ninguém ganhando esse Overboard até agora, no momento, cara, sem zoeira. Literalmente, eu não vi ninguém ganhando, cara. Então, galera, provavelmente deve ser isso que eu falei pra vocês agora, tá bom? Você provavelmente tem que ter todos os Pets do Uji Cat desbloqueado pra ganhar ele, tá bom? E isso, mano, inclui até mesmo os NFT, tá, velho? Ou talvez seja um evento futuro, tá, galera? Mas, lembrando, galera, isso que eu comentei pra vocês agora, mano, são apenas teorias, tá bom? Não é nada confirmado até agora, no momento, tá bom? Porque esses Pets, mano, são literalmente, mano, um mistério, cara. Então é isso, galera, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês aí e tal, Vocês que tinham dúvida aí sobre esse Pet, tá bom, velho? Porque, literalmente, mano, ninguém sabe como que ganha ele, cara, sem zoeira, mano. Ninguém sabe, velho. Mas, mano, assim que eu lançar, galera, esse Overboard do coisa aqui, olha só, do Cat, mano, Eu aviso pra vocês aqui no canal e tal, velho, eu explico pra vocês como que ganha, tá bom? Então pode ficar tranquilo, mano, que se por acaso ele lançar, galera, Eu vou estar ensinando aqui no canal como que ganha. Então, mano, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, tá, galera? Se inscreve, deixa o like, então, fui! Fui!